Bom dia, pessoal! O programa de hoje vai estar super interessante. Eu quero que você me acompanhe. Fizemos mais uma visita na casa de um telespectador. E foi muito gratificante fazer essa receita com ele. Quero que você me acompanhe. Vamos lá! Estamos no bairro Aero Rancho para mais uma visita à casa de um de nossos telespectadores. Hoje, a visita é na casa do Ricardo e eu já estou me dirigindo para lá. Vem comigo! E aí, pessoal! Já chegamos aqui na casa do Ricardo. Eu acho que o Ricardo já está até me esperando aqui na porta, né? E eu acho que vai sair uma comida boa por aqui, hein? Vamos ver aqui. Tudo bem, Ricardo? Tá bom? Já estava me esperando, hein, rapaz? Já, estava no jeito, já. O que vai sair hoje de bom aí? O que você vai fazer para a gente? Ah, vamos fazer um pacuzinho assado, né? Recheado com banana da terra e uma farofa boa. Olha só! Então, eu já estou convidando vocês para chegar aqui na casa do meu amigo Ricardo. Que ele vai fazer esse prato especialmente para você, telespectador aí do Forno e Fogão. Vamos curtir, aproveitar que o Delapo aqui vai provar. Show de bola! Vamos lá, Ricardo! Obrigado, Ricardo! Vamos lá! E nós já viemos diretamente para a cozinha aqui da casa do Ricardo e ele já deixou tudo preparadinho. Está o peixe no jeito aqui, está ali os ingredientes para a farofa que o Ricardo vai confeccionar, tá? E eu vou aproveitar. Vem para cá, Ricardo! Vamos conversar um pouquinho antes de mexer com o nosso peixe? Sim! Ricardo, fala para o meu telespectador. Você entrou em contato conosco pelo Facebook? Correto! E nós viemos aqui para a tua casa para ver você fazer esse peixe, né? Você faz isso aqui por hobby? É! Porque você gosta? Geralmente peixe, assim, comida eu gosto. Eu gosto demais de cozinhar, eu faço mais por hobby, né? Eu soube que é a tua profissão mesmo, você faz um cabelo maravilhosamente bem. Você, olha gente, está vendo? A gente tenta mexer com o cabelo. Tenha dedicação, né? Gosta de cozinha, faz com dedicação. Vamos mostrar para o nosso telespectador o que você vai aprontar. Pacu? Correto! Vamos fazer um pacu recheado com a farofa de beco, calabresa e esses outros ingredientes. E o principal dele, a diferença que dá bastante dos outros, é a banana da terra, né? Ah, você vai... a banana da terra você vai colocar na farofa? Não, vou fazer uma cama por dentro dele, da barriga. Ah, agora eu me interessei nesse peixe do Ricardo, está diferente. Está bom demais. Vamos mandar as mãos à obra e nisso a gente vai conversando. Correto. Vai batendo aquele papo. Bora! Qual que é o primeiro passo aqui que você vai fazer com o Pacu? Aqui a gente falta cortar aqui para o tempero penetrar mais, né? Aham. Aí vamos deixar uns 20 minutinhos o tempero penetrando. Depois nós vamos encamar ele aqui por dentro. Uma banana da terra em tiros. Aí por dentro dessa encamação vamos colocar a farofa já. Ricardo, é a primeira vez que eu estou vendo fazer uma cama de banana. Achei interessante. Deve ficar gostoso. Vai ficar muito bom. Você já preparou? Vamos lá para o corte então, vamos ensinando o pessoal. Sim. Mãos à obra, vamos lá. Deleu, vamos fazer os cortes aqui para introduzir o tempero. Vamos nessa. Já faz o tempero e continua. Mãos à obra nos cortes. Vamos lá. Esse corte, Ricardo, ele é especialmente para que o tempero penetre, né? Correto. Geralmente eu tempero e deixo um dia, né? Amanhecer um tempero. Aham. Para pegar bem mesmo. Mas conforme a maioria já gosta de comprar e já fazer, daí com esses cortes aqui ajuda bastante. Vamos começar a temperar ele agora. Aqui é shoyu. Agora eu acrescentei dois limões. Eu vou acrescentar o outro. Aqui eu vou acrescentar o alho. Ah, você vai fazer tudo num potinho? Só para já... Isso. Vou deixar no jeito e depois a gente dá um banho nele e faz a massagem. Já acrescentamos o alho aqui. Agora vamos acrescentar esse desidratado. Aqui vai ter o alho desidratado, a cebola e o orégano. Beleza. A gente vai dar um gostinho a mais, né? Manda ver. Faz a mistura aí. Estou gostando do tempero. Dá mais ou menos... Vou acrescentar mais um pouquinho, uma colher e meia, né? Beleza. Maravilha. Beleza. Vamos mexer agora, Ricardo? Ou vai ainda uma pimentinha? Vamos acrescentar pimenta, né? Vamos lá. Pimenta do reino já colocada. Beleza. Ricardo, me explica um pouquinho aí. Sim. Como que começou esse teu gosto pela cozinha? Rapaz, que tudo tem um começo, né? Tem. Você disse que foi fazer um prato, gostou? Como que foi isso? Rapaz, quando eu estava na terceira série, eu estudava no Joc Murtinho. Aí tinha, que eu me lembro o nome do curso lá, era PD. Aí lá eles ensinavam a plantar na escola, né? Plantar e cozinhar e se portar durante a alimentação. Conforme foi indo, eu peguei gosto na coisa. Minha mãe trabalhava direto no salão. Eu tinha aqui uns 9, 10 anos. Aí tinha que me virar. Comecei a aprender a me virar e aprendi, assim, a querer implementar as coisas, modificar. Muito bacana. Isso é bom. Isso é bom. Vamos mexer, então. Mostra esse dom aí pra mim. Bora lá. Quero ver que está indo bem. Vai colocando perto dos voos aí pra ir entrando, né? Muito bem, pessoal. Estamos de volta, continuando com o peixe recheado do Ricardo, tá? E agora, Ricardo, já temperadinho, está tudo no jeito, vamos começar a nossa farofa. Bora, é? Vamos nessa, então. Mão na massa. Primeiro, vamos fritar... O bacon e a calabresa. O bacon e a calabresa. Correto. Beleza. Já pode ir pro fogão que eu te acompanho ali. Vamos lá. E aí, Ricardo, está no jeito aí? Quase no jeito. Quase. Tem que ficar bem douradinho, né? Isso. Então, nós temos o bacon e a calabresa cortadinhas em cubos. Beleza. Vamos acrescentar a cebola. Cebola. Quantas cebolas tem aqui, Ricardo? Aqui tem duas cebolas. Duas cebolas cortadinhas. Deixa misturar, né, Ricardo? É. Agora, vamos deixar dourar um pouquinho. Valeu desidratado? Correto. Uma colher. Isso. Adentro. Um temperinho que vai ficar bom, hein? Dois tomates. Bacana. Um pimentão picado. Ah, você pegou aquele dupla cor. É. É bom demais. Sim. E aqui? Aí é pimenta de cheiro. Tem quantas, mais ou menos? Tá, Vitão. Seis, sete, eu vi você cortando. É. É isso aí. Meia lata de milho. Não vai a gosto das pessoas, né? Quem é mais fã de milho? Azeitona tem umas 15 azeitonas sem caroço. Aí é notando, minha dona de casa. Olha, vamos colocar um salzinho? Salzinho. O que eu fiz pra você aqui, Ricardo? Eu coloquei um pouquinho de sal com um pouquinho de pimenta do reino junto, tá? Mas eu vou dosar aqui. Eu não vou colocar. Eu coloquei uma colher de sobremesa. Eu vou colocar só meia aí, tá? Pra dar um sabor. Vai ficar uma maravilha. Vai ficar bom demais. E Delapa, a farinha é gosto. Bacana. A farofa pronta, bora rechear o peixe, Delapa? Vamos nessa. Tô curioso pra ver essa colocação da banana, como que você vai fazer. Tô curioso. Vai ficar ótimo. Vamos rechear esse peixe. Vamos lá. Pra começar o recheio, vamos encamar ele com a banana da terra, né? Vou te ajudar aqui. Vou te ajudar. Pode ir colocando banana da terra, gente. Vou colocar essa parte de baixo. Beleza. Cortadinha em tiras, né? Isso. Vamos acrescentar a farofa. Vamos nessa. Opa, tô te ajudando aqui. Pode pegar lá a travessa de farofa. Nós já tiramos da panela. Vamos lá. Vai colocando no capricho, né Ricardo? Vai alinhando aqui. Ficando no jeito. Opa. Terminando de colocar a farofa dentro, vamos fechar e embrulhar com papel alumínio e levar o forno por 180 graus em questões de umas duas horas. Bacana. Vamos lá. Tô fechando aqui. Então, gente. O processo é esse. Ele vai dar uma embrulhada bem caprichada no alumínio. Vai levar ao forno, como ele falou, 180 graus. Mais ou menos uma hora e meia, duas. Você vai ter que dar uma conferida, porque a gente não sabe aí a estrutura do teu forno, tá? Show de bola. Mão na massa, né Ricardo? Bora. Vamos lá. O peixe ficou pronto. Tá bonito, tá? Ele foi embrulhado no papel alumínio para o forno por um tempo de uma hora e 40 minutos. Beleza? Foi tirado esse papel alumínio e deixado para dourar por mais 30 minutos nesse nosso forno. Ficou top. Ficou bom. Tá lindo. Tá bonito. Agora vou pedir para o meu amigo Ricardo, que foi o mentor, foi a pessoa que fez essa delícia. Tá bonito mesmo. Tenho vontade de falar. Ficou com um aspecto assim de vontade de comer, viu Ricardo? Sabe disso? É, tô com a boca cheia da água. Não é isso. Então o Ricardo vai me servir e eu vou degustar esse peixe com ele aqui. Vamos lá. Opa! Ricardo, a farofa também está com um aspecto bem legal, viu? Colorida. Um peixinho da hora aí mesmo. Aí. Tudo bem. Vamos degustar, tá? Espero que você faça esse peixe aí na sua casa. Está muito fácil. O tempero do Ricardo é bom. E vamos comer? Bora! Vamos ver como ficou o tempero aqui, Ricardo. Vamos lá. Está bonito mesmo. Sabe o que faltou para nós aqui, Ricardo? Sim. Uma pimenta malagueta, daquelas de tirar o porro. Eu tenho duas garrafas boas ali, hein? Ah, mas vamos deixar para a próxima, hoje. Vamos lá. Ó. Parabéns pelo tempero. Pegou, apesar de não ter deixado marinado, né? Uhum. Está muito saboroso. Vou ver a farofa. Gente, você em casa que for comer o pacu, presta atenção nos espinhos, principalmente com as crianças, tá bom? É um peixe maravilhoso, tem espinhos grandes, mas também tem espinhos pequenos. Sim. Então, cuidado aí. E aí? A farofa é o segredo dele. Ricardo, a pimenta. Que delícia, rapaz. Olha, a banana. Tudo deu seu suporte para um sabor maravilhoso. Olha, Ricardo. Só de bola. E aí, Ricardo, quero te agradecer por receber a minha equipe aqui na tua casa e fazer esse manjar dos deuses aí. Eu, gente, agradeço a visita de vocês. Está muito, muito top, tá? Inclusive, talvez num final de semana desse eu faço para minha família nessa tua receita. Só de bola. Com o teu tempero, com o alho. Ficou muito top. Beleza. Gente, eu estou indo para os comerciais, tá? E o nosso programa continua com mais receita aí para você. Tem sobremesa daqui para frente, para degustar com esse peixe maravilhoso. Antes de fechar esse bloco, tem batatas assadas também. Se você quiser concluir essa maravilha, pode assar umas batatas que cabem muito bem com o nosso pacu recheado. Obrigado, Ricardo. Obrigado. E parabéns pela sua receita. Muito obrigado. Tá, nota 10. Tchau de bola. Vou continuar comendo aqui. Comerciais, gente. A gente já volta aí. Pessoal, nós estamos de volta. E agora eu quero fazer uma sobremesa para acompanhar esse peixe que você aprendeu hoje. Tá bom? Então, sobremesa é extremamente simples, muito barata, tá? Mas a hora que você colocar a mesa, as pessoas vão adorar. Eu vou fazer um pavê e eu quero mostrar algo a você aqui. Olha, as bolachinhas para um pavê, você tem que comprar realmente as bolachinhas de maisena com qualidade, gente. Porque aí, no você molhar a bolachinha no leite, tá? Ela não se desmancha. Tem determinadas marcas que eu não aconselho que você compre. Claro, eu não vou falar em marcas aqui. Eu quero que você compre uma boa. Aquela boa para a sua sobremesa ficar com qualidade, ficar gostosa, ficar saborosa, tá bom? A mesma coisa, os cremes de leite, os leites condensados. Sempre procura comprar coisas de qualidade. Um a dois reais faz muita diferença na qualidade que você vai servir para os teus. Vai por mim, que é isso aí. Vamos lá. Vamos começar esse nosso pavê de limão, tá? Vou deixar a minha bolachinha. Eu já comi umas duas dessa bolachinha aqui. Não tem como, né? Vamos pegar um bol, uma travessa. E eu vou começar fazendo o nosso recheio com limão. Eu tenho dois tipos de recheio aqui que eu vou utilizar, tá? Então, não se preocupe que você vai colocar uma xícara dessa de limão espremido juntamente com o creme de leite. Não vai se preocupar com isso. Vamos fazer a receita que você vai gostar. Bom, primeiramente, vamos colocar dentro deste bol duas latas de leite condensado, tá? É como eu te falei, você pega os leites condensados com qualidade. Eu já vou pegar uma colherinha aqui, para que eu possa aproveitar todo esse leite condensado de dentro da lata. Duas latinhas de leite condensado. De lá, para esse pavê vai ficar bom? Claro que vai. É só você fazer aí essas dicas que eu estou te dando, tá? Beleza. Vamos colocar uma xícara de suco de limão. O limão, a qualidade que você quiser, você pode colocar. Tem um detalhe, tá? Esprema o limão na hora de colocar. Não vai espremer aquele limão, leva à geladeira aquele líquido. Não fica legal. Limãozinho espremido na hora. Vamos dar uma misturada aqui. Vamos lá. Mistura bem, ele já dá uma afinada no leite condensado, tá? Louca receita, né gente? Colocar limão. Não viu essa receita ainda? Está aprendendo hoje aí. Olha só. Mexeu bem. É importante você misturar. Vamos colocar aqui... Uma caixinha... De creme de leite. Aí você vai contornando bem, para tudo se misturar. Olha, nós estamos de volta. Nós estamos fazendo um pavê de limão. Muito fácil, com poucos ingredientes, tá? Muito barato para você fazer para a tua família. O Delapa vai caprichar agora nesse creme. Vamos para a montagem, vamos levar ao freezer. Você vai ver que fácil que é essa delícia aqui. Vamos lá então. Gente, eu tenho aqui... Dois cremes de leite em caixinha, tá? É mais cremoso que o de lado. Vamos utilizar, sem falar, que é a metade do preço. Beleza? Para este prato, para esta sobremesa, está perfeito. Vamos lá. Colocamos os dois, as duas caixinhas, dentro de um outro bol. Beleza. Vou deixar aqui mesmo. Gente, doce de leite. Você encontra o doce de leite nos mercados? Ele em saquinhos, em sachezinhos assim, tá? Muito bons também. Mas eu prefiro esses que já vêm à medida, tem mais cremosidade, tá? Os que vêm nesses potes. Tem várias marcas que você pode escolher. Outra pergunta que me fizeram, Delapa, quando eu fiz essa sobremesa para teste, me perguntaram, eu posso colocar Nutella? Eu falei, você pode. Mas, com o doce de leite, esse pavê fica fantástico, tá? Fiz com Nutella já também. Fica muito forte, muito acentuado. Eu acho que o doce de leite é o essencial para isso. Então, nós vamos colocar duas xícaras também de doce de leite. Esse potinho tem 400 ml, tá? Vamos lá. Vamos lá. Aproveita bem, não deixa nada no potinho, não. Beleza, hein? Olha só. Vamos colocar para cá, que dá rapinha para as crianças, tá? Vamos lá. Agora vem a parte de misturar bem. Raspas de limão, tá? Eu vou colocar uma pitada de raspa de limão aqui. Só uma pitadinha. Olha, bem misturado já aqui. Vamos separar e vamos começar a trabalhar com esse outro molho. E vamos para a montagem aqui do nosso, dessa nossa delícia, né? Eu vou passar para cá. Aqui, gente. Eu não te dou quantias, porque você coloca, você tem que colocar um pouco de leite, para você poder ir molhando as bolachinhas, para dar uma maciez mais nela, assim. Fica muito top, tá? Nós vamos começar a montagem desse nosso pavê com o nosso molho de limão, o nosso creme de limão colocado como cama, a primeira. Ele já fica cremoso com esse limão. Parece que tem gelatina. Você vai observar isso. Parece que tem gelatina no creme de leite aqui, no leite condensado. Ele já fica top. Aí você coloca a cama e vamos trabalhar com as bolachinhas agora. Vem aqui, ó. Olha só. Vou colocar aqui dentro, mãos limpas, prontas para você trabalhar com as mãos aí, minha dona de casa. Dá um banhinho nela, assim, ó. Vai ajustando aqui. Olha só. Vai tirando ali do leite e vai colocando, tá? Você não pode deixar muito tempo no leite, que aí derrete as bolachinhas. É passar ela no leite, já tirar e ir colocando. E aqui ela vai pegando a maciez, olha só. E assim, nós vamos fazendo essa carreirinha aqui de bolachinhas dentro do nosso pote de pavê, gente. E fica gostoso, hein? Vamos lá. Já colocados aqui a primeira camada de bolachinhas, né? Primeiro a cama com creme de limão. E agora nós vamos para o creme aqui, que está com o doce de leite, as raspas de limão. Sempre pega uma conchinha, para você ir trabalhando. Esse creme, você vai notar que ele é mais fino que o creme branco. Vai colocando, não faça muito grossa a camada, tá? Você vê que a gente está cobrindo a bolacha. E assim nós vamos fazendo as camadinhas sucessivamente. Olha só. Pessoal, aqui deu as quatro camadas, tá? Fiz quatro camadas de bolacha, intercalando os molhos. E o que eu finalizei aqui foi com o molho de limão e coloquei umas tiras assim do molho do recheio de doce de leite. E para finalizar, antes de finalizar, eu tenho um recado para você. Já vou finalizar esse prato que vai ficar muito gostoso. Ele vai ao freezer um pouco. Vamos à geladeira por quatro horas, tá? Ou vamos colocar no freezer por um tempo menor. Não deixe congelar, porque não é sorvete, é pavê. Tá bom? Vamos para o freezer? Daqui a pouquinho eu já mostro para você como ficou esse pavê. Vamos lá. Sabe o que é o grande detalhe desse pavê? Ele não fica muito doce. E o limão dá aquele sabor, principalmente pelas raspas. Fica muito bom, eu quero que você faça. Tenho certeza que a criançada vai adorar. Me dá água na boca de falar nele. Gente, eu estou indo embora, muito obrigado. Fiquem com Deus. Segunda a sexta, aqui no SBT, você tem um compromisso com o Delapa. Tá bom? Às dez da manhã eu estou te esperando no canal da família Sul Mato Grossense. Vem aí o povo na TV, o Delapa está indo embora. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.